A gente está aqui para reforçar mais uma vez que a gente deixou o prazo estendido para as inscrições. Você que tem interesse de se candidatar a ser um conselheiro tutelar, pode estar vindo nos procurar aqui no CRAS das 7 às 13 horas. Nós alteramos lá que havia aquele impedimento para algumas pessoas, aquele um ano de experiência ou um curso de 360 horas. Não precisa mais. O único quesito ainda que continua é ter um ensino médio completo e um curso de informática. Isso aí a gente consegue hoje em dia na internet e tem à disposição da gente ali pela internet. Então, vem aqui, faça sua inscrição, se candidate aí para ser um conselheiro tutelar. Vem aqui, se você tem alguma dúvida, pode estar nos procurando no CRAS das 7 às 11, das 13 às 17 para tirar a sua dúvida. Para as inscrições das 7 às 13 e para tirar dúvida pode ser durante o horário comercial mesmo. Então, vem aqui, se você sabe de alguém que tem esse potencial para ser um conselheiro tutelar, fale para essa pessoa que está vindo aqui fazer a sua inscrição.